Já posso falar o segundo? Pode. Galera, quem participou do Rafa 500? É uma brincadeira aí do desafio do Strava, mas que é muito legal e que agrega muito, principalmente porque é numa fase que o volume faz toda a diferença, é isso que a gente tá buscando, melhorar a Endurance. Então, é um desafio, não é fácil você fazer 500km assim, né, principalmente pra quem é um mundo do ano e tem um tempo mais apertado, de repente em dezembro vai ter mais tempo, consegue fazer, aproveita. Agora já passou, mas tipo assim, pra esse ano de 2020, quem não fez, já coloca isso na cabeça, porque é um desafio, tira o seu corpo da zona de conforto, é um diferencial, começou a base, agora eu vou andar 500km nessa semana da base. Você não precisa fazer toda semana, mas aquela que você fez com certeza vai contar pra sua progressão ao longo do ano. É uma carcaça, né, que a gente fala que no ciclismo a carcaça conta muito, aquela rodagem que você tem nas pernas. e proporciona com que você, durante esses 500km, você vai se conhecendo um pouquinho mais. Porque a gente deixa a planilha livre pra quem vai fazer os 500km, e você pode ter um autoconhecimento do que você aguenta, de como você deve rodar pra conseguir fazer aquele volume, né, e com certeza isso aí conta muito. Então, o ano passado eu fiz o Rafa dividindo categoricamente quilometragem, de forma uniforme. Esse ano, eu já fui um pouco mais agressiva, eu dividi, eu fiz quilometragens mais altas em dias específicos, acho que teve dois ou três dias que eu rodei assim, na casa de 100km, e o resto dos dias eu dividi com uma quilometragem mais baixa, e eu fiz ele, ao invés de fazer em sete dias, em oito dias eu fiz em sete. No ano que vem, eu planejo, aliás, esse ano de 2020, né, porque foi em 2019 que eu acabo de virar. Em 2020, que nós estamos agora, eu pretendo fazer o Rafa em seis dias. Provavelmente, em 2021, eu vou voltar a fazer ele em oito dias, porque eu também não vou fazer 500km, né, não é isso o meu volto, né, senão até onde eu vou parar vai chegar um ano que eu vou fazer o Rafa em um dia, né. Então, no ano, em 2021, eu já estou planejando fazer, tipo assim, três treinos de, dois treinos de 150km, e um de 80km mais um de 70km, ou seja, dividi ele em dois picos grandes, tá. Isso tudo, eu vou tirando o meu corpo das ondas de conforto, eu vou usando o Rafa pra me treinar também. Pra mim, de 150km, eu treino muito sozinho, eu não faço com frequência. Acho que eu fiz já faz mais de um ano. Então, eu uso esse evento, que é bem temático, pra me testar e também eu consigo mensurar, vocês podem mensurar a evolução de vocês através do Rafa. O quanto o corpo de vocês suporta, né, de quilometragem em um dia só. E o Rafa também traz o autoconhecimento, você falou do autoconhecimento. É, e tem um detalhe também. Às vezes, ah, mas eu fiz o Rafa e fiquei mega cansado. Normal, mas você vai sentir, depois que recuperar desse Rafa 500, que aí depois sim você vai colher os frutos. Você vai perceber que tá mais fácil rodar aquele treino de duas horas, ele tá mais eficiente, você consegue tirar mais de você dentro daquele treino. Você precisa fazer, deixar o seu corpo recuperar, e aí sim entender o que houve de ganhos. Alguns demoram mais a sentir os ganhos. Precisa de um pouquinho mais de rodagem ali, de mais uma ou duas semanas. Outros, na semana seguinte que recuperou, já começa a sentir uma diferença imensa. Ah, né.